A mobilização que foi feita, a mobilização nas redes sociais, a presença do Ministério Público, parecer que o Ministério Público fez, a mobilização aqui, a articulação política interna que nós fizemos aqui internamente junto aos outros parlamentares, foi fundamental. Agora a questão não é, porque assim, tem uma crise, a crise deles também muito grande é que a Rede Globo hoje deu quase 10 minutos metendo pau no projeto. E aí isso tem um peso para eles, mas nós sabemos também que eles têm uma capacidade de se rearmar, basta uma verbinha aí de publicidade que as coisas andam, todo mundo sabe disso. Então o importante não é garantir uma audiência pública para ter um acerto entre as partes e aí o projeto entrar na pauta melhorado. Esse projeto não tem como ser melhorado, é só olhar o que está acontecendo no entorno do Porto do Açú, no entorno do Comperge, no entorno da TK-CSA, isso com a lei vigorando, isso com a lei, a rima vigorando. Imagina se tira, como está dentro do projeto, se eles mexem no nível que eles querem mexer. Vai ser a barbárie, porque hoje a gente já vê barbárie em torno dos grandes empreendimentos. Então se trata de derrotar, então já existem várias pessoas, a Marina Silva ligou aqui para casa, está disposta a vir junto, ajudar a articular, tem vários ambientalistas, pessoas que estão se movendo. Então é um movimento, mas tem que saber o que nós queremos, nós queremos derrotar o projeto, nós não queremos dar uma arrumadinha, uma recuadinha para dar uma arrumadinha e aí depois fazer vir o Eike Batista e todos os grandes empresários, escudados por uma nova lei inconstitucional, continuar massacrando, removendo, agredindo, enfim, fazendo tudo o que estão fazendo com o povo. Então é isso, manter a mobilização de vocês nas redes, organizar a presença na audiência pública, a gente vai se organizar aqui também a oposição com os outros parlamentares, nós fomos pegos de surpresa, tem vários projetos, o governo está chovendo projetos na nossa cabeça, tem uma chuva de projetos aqui que nós não vimos, estão chegando aqui para serem votados, então muita coisa ainda está por vir aqui. Eu acho que esse é um péssimo projeto e eu tenho certeza que péssimos outros projetos virão, mas pelo menos em relação a esse, vamos trabalhar para derrotar, não para melhorar, mas para derrotar, está certo? Um abraço.